Se eu pudesse te falar Que tivessem tamanho e emoção Mas se eu pudesse te tocar Toma brisa Que toca o teu rosto Isso só arrastou Uma linda canção de amor Mas se você soubesse Eu te quero pra mim Por você Eu poderia a razão 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 Por eu Ou você moveria a estrela Ou você perderia a razão Ou você moveria a estrela Ou você perderia a razão Se eu pudesse me falar Mas eu quero te tocar Mas eu quero te tocar Eu quero te tocar Eu quero te tocar